E aí galera, saiu o primeiro do dia, eita, pesado hein, primeiro do dia, primeiro do dia ó, saiu o primeiro do dia já galera, tá pesado, fala galera, boa tarde galera, encerrando mais uma pescareia aí, graças a Deus, tudo bem, hoje a gente pescamos aí com artificial e com camarão vivo, conseguimos tirar os peixes, não foi muita qualidade, mas foi muita quantidade, muito peixe pequeno, e peixe pequeno é aquilo né, a gente devolve para amanhã a gente pegar os maiores, graças a Deus, então estamos aí, encerrando mais uma pescareia, quem puder curtir o nosso vídeo aí, quem puder compartilhar, fico agradecido aí, valeu galera, hoje dia 25 de fevereiro de 2023 aqui ó, sábado para o Carnaval, valeu rapaziada, obrigado aí. É galera, saiu o segundo dia aqui, mas esse é pequenininho, bem pequeno, tá dando até garra pressadinha, mas bem pequenininho, mas vou trazer aqui para mostrar para a galera aí, tem essa outra varinha aqui, que eu botei um camarãozinho morto, morto não, camarãozinho vivo, para, eita porra, agarrou aonde, essa peste, chegou aqui e está querendo brigar assim, é eu hein, a maré está puxando bastante a maré, aí ó, a corveneta aqui é boa cara, aí, pega a corvininha boa, menos de um palmo aí complica para levar né, deixa aí que o pai do céu vai abençoar com uma maiorzinha, vou filmar aqui ó, aí galera vai lá ó, show de bola, quer soltar a vara aqui ó, camarãozinho vivo, vamos ver se sai alguma coisa, saindo aqui eu mostro para vocês, acho que tem outra aqui galera, se não soltou né, não está aqui ainda, agora que o danado voltou a brigar, ó, ó, estava mansinho, ó, aí, agora que o danado voltou a brigar, estava quietinho, aí você pensa que não tem nada, ó, parou, ó, voltou, aí, ó, mas é pequeno, é pequeno, vou trazer ele aqui para a rapaziada vir, aí ó, aí ó, é, essa daqui já é um pouco maior, está esquisita, acho que eu vim na outra aqui está esquisita, está meio esquisito essa corvina, aí ó, mais uma aí galera, valeu? não sei se ele vai fugir agora, olha lá, bateu, bateu no camarão vivo, é uma bovininha boa, está brigando, já ia sair daqui já desse ponto aqui, porque aqui está meio, está meio riscou o camarão, aí galera, papo para a terra foi fisgar o camarão, olha lá, aí, ele nem chegou a fisgar o camarão, ó, foi fisgar o camarão, só pegou a ferroada, vou pegar aqui, para melhorar, vou mostrar a vocês, aí, ó, papo para a terra nem conseguiu fisgar o camarão, foi na fome, olha lá, o camarão ainda está aqui vivo, aí, o camarão aqui, ó, nem sei se ele está vivo, parece que não, mas ele vai para a água assim mesmo, vai para a terra também, vai voltar para a água, ai, ai, meu amigo, esse cara está beliscando aqui, ó, ele foi para debaixo do caiaque, ó, já tem um tempo que ele está aqui, futucando, cara, pegou, largou, pegou, largou umas três vezes, ó, o infeliz está indo para debaixo do caiaque, ó, vou virar para um lado, outro aqui para ver se eu consigo trazer ele, está dando umas pancadas boas aqui, começou a melhorar aqui, lá, eu estava lá, só estava pegando um cocoroca, eu não levo, eita, soltou, ah, caralho, não acredito nisso, aí, estava aqui em cima já, ó, puta merda, brother, mas faz parte, galera, faz parte, faz parte, é isso aí, quando tiver peixe aí, a gente vai correndo atrás dele, mas que pancada boa ele deu, hein, aí, galera, mal joguei camarão vivo, ó, está batendo aqui, ó, mal joguei agora, mal joguei mesmo, ó, camarão vivo, viu, para o pontinho aqui, consegui arrumar um, saí de lá onde eu estava, deu uma rodada e melhorou aqui, está tendo bastante ação aqui, tanto na artificial, no jig, quanto no camarãozinho vivo, deixa eu ver essa daqui, aí, ó, só que essa é pequena, essa é pequena, aí, ó, mas já é alguma coisa, já é brincadeira, essa é pequena, vou devolver aqui para ver se a gente pega outra melhor, conversar aí, vai lá, fala com o titio, com o papai, com a vovó, e para eles virem aqui, porque só você não dá, só está me dando prejuízo, pego e comendo meus camarões todos, mas faz parte, aqui melhorou, tem mais ação aqui agora, sei não, galera, mas acho que aqui tem alguma coisinha aqui, tá, isso aqui é no camarão vivo, ó, vamos ver se é alguma coisa, estava dando uns trisquinhos aqui, eu botei a mão na linha aqui, como a linha é muito fininha, tem uma sensibilidade melhor, mas tem alguma coisinha assim, porque eu não sei, mas tem, e aí, uma curvinotinha aí, ó, curvinotazinha aí, não, 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 aí, ó, o camarãozinho vivo, geralmente o camarãozinho vivo vem maior, né, mas essa aqui eu não sei que coisinha com ela, não, rapaziada, fiz um vídeo de camarão para fisgar ele pelo rabo, né, não é sacanagem não, brother, aí você fisgar pelo rabo, olha aí, ó, o que que o peixe faz? Comiu a cabeça e deixou só o rabo, olha aí, ó, é foda, cara, o peixe, ele é sinistro, agora eu vou pegar um e vou fisgar pela cabeça, para ver o que que eles vão fazer agora, olha aí, galera, saiu o primeiro do dia, eita, pesado, hein, primeiro do dia, é o primeiro do dia, ó, saiu o primeiro do dia já, galera, tá pesado, tá batendo aí, ó, tá levando o caiaque, primeirinho, vamos ver o que que é, tá batendo pesado, hein, vamos ver o que que é, tirar a garrafa daqui para não, tá virando para o lado de cá, tá virando o caiaque, ó, trabalhar devagar aqui para ele não embolar que tem, ó, foi para debaixo do caiaque, filha da puta, ó, eita, rapaz, uma curvininha boa, hein, eita, galera, ô, benção, começamos bem, começamos bem, aí, rapaziada, o tamanho da bicha aí, ó, começamos bem hoje, amém, galera, curvininha aí, ó, ó, o jiguezinho, amarelo com preto, sai muito aqui, dá muita ação aqui na Baía de Guanabara, vamos lá, galera, vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui, ó, nem amarrei a fieira ainda, vou amarrar a fieira agora, e essa aí tem que ficar na fieira, se não, valeu, galerinha, vamos que vamos, assim que sair mais peixe, a gente vai postando aí.